Bom, me chamo Sidney Luz, sou de Niterói, Rio de Janeiro, tenho 58 anos de idade, fui servidor público durante 43 anos praticamente, dos quais 25 trabalhando na área de licitação. Fui gestor de contratos vários anos, em vários órgãos públicos, trabalhei em alguns hospitais de grande porte aqui no Rio de Janeiro, e em dezembro eu resolvi me aposentar e trabalhar como consultor. Eu já vinha dando algum suporte a algumas empresas, orientando em algumas coisas, e aí em dezembro eu fiz o pedido da minha aposentadoria, e para não ficar em casa de bobeira, tirando a pandemia, eu resolvi dar essa consultoria. E aí, apesar do meu conhecimento, da minha experiência, resolvi fazer o seu curso, já me seguia há algum tempo, para poder pegar um pouco mais de experiência. E assim, estou com muita vontade de ser um analista tubarão, como você diz. Quero muito trabalhar nessa área, dar continuidade do que eu já fazia pelo lado do governo, agora eu quero trabalhar junto com as empresas, dando assessoria às empresas. Mas aí, infelizmente, no início do ano, eu tive que fazer uma cirurgia quase de urgência, e aí eu ainda estou me recuperando. Mas para não perder tempo, eu continuo fazendo curso, estudando, faço algumas consultorias com algumas empresas que me conheceram, me pedem algumas informações sobre a área de licitação, sobre contratos. E isso tem me dado, assim, uma vontade maior ainda de continuar fazendo esse trabalho. Independente disso, eu também fico buscando aquelas licitações que ocorreram recentemente, e estou filtrando ali algumas empresas que perdem as licitações, ou então são inabilitadas por questões de documento, erro na proposta. E aí eu estou fazendo um cadastro dessas empresas para poder fazer um contato com elas futuramente, em um futuro bem próximo, e tentar ajudá-la, de alguma forma, a participar efetivamente dos pregões, das licitações, e fazer com que ela fature com isso. Porque eu quero demonstrar para ela que ela faturando, ela vai ter um plus a mais lá no orçamento da empresa, entendeu? Então, assim, eu tenho muita vontade de estar junto desse processo aí, e estar ajudando as pequenas empresas principalmente. Então, é isso. Ainda não estou participando das licitações, por esse motivo de ter ficado inabilitado aqui, mas, logo, logo, já estarei aí com algumas empresas prestando serviço. Já faço alguns contatos com algumas delas. Recentemente, uma empresa de engenharia me procurou. Estou fechando um contrato com ele, para poder participar das licitações para ele. Mas ainda estamos no meio da conversa ainda, né? Acertando alguns detalhes, ele querendo saber um pouco mais como é que funciona a questão das licitações públicas, ter um pouco de receio com relação se o governo vai pagar, se não vai pagar. E aí eu estou demonstrando para ele que aquele pensamento antigo que se tinha, que o governo não pagava, ele só acabou. Até porque hoje nós temos algumas legislações que garantem o fornecedor o pagamento, né? E aí eu sempre coloco para ele que se o órgão, por acaso, atrasar mais de 30 dias, a gente tem como entrar com a petição administrativamente, tem como ir lá conversar com o coordenador de despesa, procurar sempre, apaziguando com o órgão a liberação daquela nota fiscal que, de repente, está presa lá. E eu, por ter trabalhado pelo lado da administração pública, eu, às vezes, vi alguns erros de alguns colegas que deixavam de fazer o processo porque simplesmente esqueciam na gaveta. E isso eu nunca admiti, né? Esse tempo todo que eu trabalhei na administração pública e, por isso, que eu fui gestor em vários órgãos públicos e, assim, tenho hoje o orgulho de dizer que eu fiz um bom trabalho, entendeu? Então, acredito que, trabalhando agora pelo lado das empresas, eu vou organizar um pouco mais a parte documental da empresa, a parte de fazer a sua proposta de acordo com o edital, ler o edital de cabo a rabo, fazer que... Se a empresa quer ganhar realmente a licitação, ela tem que cumprir algumas exigências e, para isso, ela precisa estar correta. Eu faço... Eu estou fazendo alguns cadastros já no SICAF para algumas empresas que me pediram. Então, eu faço cadastro no SICAF, eu faço cadastro de proposta, eu já... Eu tenho como participar de alguns pregões, né? Só não estou fazendo ainda porque eu não quero me comprometer com as empresas, tendo em vista que, às vezes, eu não posso ficar muito tempo sentado, não posso ficar muito tempo em pé, por conta do repouso que eu estou fazendo, me recuperando, né? Mas daqui para junho, eu acho que já dá para começar a fazer esse trabalho. Perfeito, perfeito, Zine. Parabéns, já te desejo aí uma pronta recuperação, né? Que você consiga se recuperar desse pós-cirúrgico o mais rápido possível e que eu tenho certeza que você é um exemplo aí para muitas pessoas que estão escutando essa live, né? Então, embora você com essa dificuldade, até com, às vezes, com dores, né? Com essa dificuldade por conta do pós-cirúrgico, você está aí fazendo a prospecção de empresas, fazendo cadastros no SICAF. Então, é isso aí, pessoal. Olha só o exemplo aí do tubarão mesmo, do Sidney, né? Colocando a mão na massa, mesmo com todas as dificuldades. E parabéns aí pelo desempenho, pela sua dedicação. Viu, Sidney? Sim, obrigado. E eu procuro sempre fazer o meu trabalho da melhor forma possível, Flávio. Tenho muita responsabilidade, não sou aventureiro, sou metam a mão onde eu alcanço, que eu sei que eu posso fazer aquilo que eu propus a fazer. Então, nesse ponto, eu acho que eu consigo demonstrar, inclusive com alguns clientes que eu tenho conversado, muita segurança. Então, eu tenho contato com empresas de Canoas, no Rio Grande do Sul. Tenho contato com empresas do interior de Minas Gerais, de São Paulo. Aqui no Rio, tem umas quatro, cinco empresas que já estão conversando comigo. E, assim, uma coisa que eu acho muito legal é que quando você começa a conversar com o seu cliente, ele vê uma segurança em você e fala, pô, cara, você era o cara que eu estava procurando para poder me ajudar. E isso é muito gratificante porque é um reconhecimento do seu trabalho, né? E porque você demonstra confiança para o seu cliente. Você tem que dizer para ele que aquilo que você está fazendo é uma vantagem que ele vai ter nas licitações. Porque não é só o preço que ganha. Eu sempre coloco isso para eles. Não é só o menor preço que você vai ganhar a licitação. Às vezes você pode ficar lá em terceiro, quarto, quinto lugar, sexto lugar e a gente vai fazer toda a análise do processo para poder ver aonde os nossos concorrentes estão errando para a gente, não de uma forma ilegal, mas tentar desclassificá-lo de acordo com o edital. Porque se o edital que é a lei da licitação ali de determinados assuntos é em cima daquilo ali que todos têm que estar participando. Por isso que existe a isolomia do processo licitatório. Entendeu? Então, nesse ponto assim, eu tenho recebido muito elogio por parte de algumas empresas nesse sentido. Porque já teve uma empresa que falou para mim eu contratei uma empresa de licitação e não deu certo. Eles não ganhavam nada. E aí eu demonstrei para ele que pode acontecer isso também. Mas que... Como é que ele estava na documentação dele? Como é que ele estava com os atestados de capacidade técnica dele? Como é que ele estava com a pessoa jurídica dele como um todo? Ele também tinha problema. Então, assim, eu não pego fornecedor que esteja com problema. Por quê? Vai resolver primeiro o seu problema. depois a gente senta, conversa e aí sim, eu vou participar das licitações para você. Porque não vou entrar numa licitação se a empresa não estiver legal. Se ela não estiver totalmente regularizada. Porque eu não vou perder meu tempo com a empresa que acha que de qualquer forma eu posso participar ou eu posso ganhar. E aí eu digo, isso acabou. Hoje em dia, ainda mais com o pregão eletrônico, você não sabe quem são os seus concorrentes, você tem que estar todo certinho. porque se você estiver todo certinho, você pode ficar lá em décimo lugar na licitação. Você vai lá e desclassifica o primeiro ao nome e você acaba ganhando a licitação se você quiser. Então, eu juntando um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha experiência e me qualificando agora em um dos seus cursos. É o primeiro, mas não vai ser o último. Eu estou muito satisfeito com isso. E fico um pouco ansioso de estar em casa, apesar da pandemia, não estar podendo às vezes me locomover para longe porque tem fornecedor que quer te conhecer pessoalmente, eu quero saber como é que você é, não sei o que e tal. E aí eu não estou fazendo esse tipo de reunião. No momento, não estou me locomovendo para lugar nenhum. Então, eu quero é isso. Eu quero me capacitar cada vez mais. Eu conheci o seu curso no ano passado, através de pesquisa no YouTube, no Instagram. E aí eu fiquei te seguindo. Achei o seu método excelente. Eu acho que a forma que eu gosto de trabalhar também é essa. Entendeu? De ser mais objetivo, deixar um pouquinho do juridiquês de lado, de falar o que a pessoa entende para poder você ensinar aquilo que ela precisa conhecer e aprender. Então, por onde eu passei, eu conquistei vários amigos que eu tenho até hoje graças a isso. A minha simplicidade, o meu conhecimento e a minha força de vontade de querer fazer o trabalho bem feito. Também. É assim, Cláudia, é claro que eu tenho algumas dúvidas. Claro. Eu tenho acompanhado pelo lado da administração pública, eu conheço algumas falhas nos editais. Mas, pelo lado do fornecedor, às vezes, a gente também fica um pouco na questão técnica de saber como lidar com determinados assuntos. Tipo, essa semana eu vi um edital na área de suprimento de informática e eles estão pedindo um cadastro técnico do IBAMA. Eu nunca tinha ouvido falar nesse certificado. Aí, a empresa que eu estou tentando representá-la também nunca ouviu falar nisso, mas o edital estava pedindo esse certificado. Aí, eu fiquei, eu entro com recurso por conta disso, esse certificado é válido, como que eu tenho que agir? E aí, o Google está aí para nos ajudar também. Fui lá, pesquisei, achei esse certificado lá na internet e falei para a empresa, é um certificado que você tem que ter porque produtos de informática sendo considerado um insumo de poluição. Então, os órgãos agora estão pedindo isso. Eu nunca tinha visto isso. Então, eu queria até saber de você, quando se pede certificados, a gente pode questionar ou empurrar o edital ou realmente eu tenho que aceitar? Perfeito, excelente pergunta, excelente pergunta, Cid, então vamos lá. Quando a gente fala do cadastro técnico federal do IBAMA, que é exatamente o que você falou, é um cadastro para verificar de acordo com normas ambientais, se está sendo feita a fabricação, a importação, a distribuição dentro dos padrões adequados e o órgão possa fiscalizar isso daí, o órgão, no caso, o IBAMA responsável por todas essas determinações. Então, o que acontece? A questão do cadastro... Opa, peraí, voltou. A questão do cadastro cadastro técnico federal, Sidney. Como é que funciona? Se a gente pegar, tá, lá no próprio site do IBAMA, você vai encontrar uma série de fichas técnicas onde eles vêm implementando quem é o fabricante, quem é o importador, quem é o distribuidor, quando é necessário ter esse cadastro e quando não é necessário ter esse cadastro. Então, são fichas que, inclusive, os servidores públicos, quando eles vão fazer o edital, eles precisam consultar essas fichas técnicas junto ao IBAMA. Porque muita gente ficava mandando a dúvida direto para o IBAMA. Então, para encurtar esse caminho, o IBAMA, ele já fez uma exaustão. Então, você abre lá na parte, tem lá normas técnicas para eletrodomésticos, para quem vai fabricar aparelho de secar cabelo, para quem vai fabricar notebooks, desktops, mas não são todos os equipamentos de informática que passam pela necessidade do cadastro. Então, o primeiro ponto que a gente tem quando aparece essa primeira dúvida seria realmente tentar fazer a consulta direto no site do IBAMA, onde é público, qualquer um consegue acessar, não precisa de não registro de nada. E lá você tem por ordem, por exemplo, você vai no fabricante, você tem por ordem do objeto como consultar se é necessário ou não. Por exemplo, é necessário para desktop, é necessário para computador, mas não é necessário para teclado. Então, ele vai trazer exaustivamente essa possibilidade. só que aí a gente tem um porém, qual que é o porém? Esse cadastro exigido do fabricante. Então, você vai encontrar ali algumas exigências para o fabricante, para o importador, algumas para o distribuidor, mas normalmente quem vai participar da licitação, que é o licitante, ele não é normalmente o fabricante, ele é como se fosse um representante comercial que vende também aquele tipo de produto. E aí, no módulo 4 do curso, Sidney, para facilitar toda essa briga, que é um assunto um pouco mais complexo, você vai encontrar parecer falando A, você vai encontrar parecer jurídico falando B, inclusive da própria AGU, falando A, falando B, para resolver isso daí, o que aconteceu? A CGU de São Paulo, ela fez um guia como se fosse um caderno, um guia de sustentabilidade. É um estudo exaustível, se eu não me engano, tem mais de 300 páginas. Assim, plausível, o Tribunal de Contas da União manda usar, manda usar no Brasil inteiro, eles fizeram um estudo muito aprofundado, inclusive do cadastro técnico, onde eles vão indicando para todos esses tipos de objetos, agrotóxicos, que tem poluente, que não tem computador, secador de cabelo, geladeira, quando que deve se exigir, não só o cadastro técnico, mas uma série de outros documentos, para fingir a habilitação, quando que a gente pede para a habilitação da empresa, quando que a gente não pode pedir para a habilitação da empresa, mas teria que pedir esse documento como um requisito da proposta, do objeto em si, se não é uma proposta desclassificada, e quando que a gente teria que pedir algum desses documentos, que tem normas ambientais por trás, como critério do primeiro colocado para fim de assinar o contrato, lá na frente, só para quem ganhou a licitação. Quando a gente fala do cadastro técnico, no próprio caderno, guia de sustentabilidade da AGU, lá no módulo 4 você tem esse documento, depois terminando a live você pode entrar no curso, vai no módulo 4 que você vai encontrar, eu deixei lá para vocês, é um manual bem extenso. Se você puder um CTRL lá, buscar e colocar o cadastro técnico federal, o que que vem lá a determinação? Só para você entender a complexidade. Olha, na parte de informática, por exemplo, tal, 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 você pede o cadastro, você pede do fabricante. Então, quem está participando da licitação é um representante, é uma outra empresa que está vendendo, então não é ele que tem que ter esse cadastro, mas o fabricante daquele produto sim. Então, a CGU, ela coloca a orientação para exigir no edital, não como documento de habilitação, como requisito do objeto, quer dizer, da proposta. É um requisito para a gente poder classificar aquela proposta, porque não é um documento de habilitação, nesse caso, nesse caso aqui, nesse exemplo. Mas a empresa pode, o órgão pode, então, desclassificar a empresa, porque ela não apresentou isso anexada à proposta lá no pregão, no Comprasnet? Isso, então, isso, exatamente isso. Então, vamos lá. A CGU vem e fala o seguinte, coloque no edital, não como requisito do licitante, mas sim como requisito do fabricante, coloque isso no edital, tá? Se você fez a licitação e ninguém conseguiu apresentar, você fez lá o pregão, fez o pregão, teve 10 empresas, 20 empresas, ninguém tem esse documento, o seu pregão, ele foi fracassado, ou até mesmo deserto, né, que a pessoa olhou, pô, não tem esse documento, não vou participar. A própria CGU fala, anexa, faz um novo processo, anexa a comprovação que ele foi fracassado, por conta disso, ou que foi deserto, e provavelmente a culpa é disso, e aí você faz uma nova licitação sem exigir esse cadastro. Só para você entender a complexidade da questão da exigência do cadastro. Por isso que você vai se deparar com editais pedindo e outros editais não solicitando. Então, o órgão que ele está dentro, que ele está capacitado, ele partindo, assim, da orientação da própria CGU, ele vai tentar fazer a licitação pedindo documento do fabricante. Então, não é do licitante o cadastro, mas do seu fabricante. Inclusive, tem alguns pareceres que falam, olha, se seu fabricante não tem esse documento, então procure um outro fabricante. Tá? Mas aí o órgão foi lá, fez, ninguém tem aquele documento. A própria CGU dá a possibilidade do servidor comprovar isso daí, abrir um novo processo e dispensar, não exigir no próximo edital. Então, se está no edital, a primeira coisa que a gente faz é primeiro buscar lá no site do Ibama se é um dos objetivos, que está sujeito a esse cadastro e é pelo fabricante, não pelo representante, por quem está. Não sei que é o próprio fabricante que, de repente, você conseguiu pelo próprio fabricante. Ah, é distribuidor. Ah, então é, são esses passos. É um pouquinho mais complexo, né, porque é um objeto à parte, é um dos objetos, um dos, das possibilidades, mas a gente tem muito bem, até antes, a segunda edição, a primeira acho que foi em 2010, a segunda agora foi recente desse caderno, mas até antes desse caderno, a gente batia a cabeça na ponta da faca, porque era opiniões para todos os lados, uns falando que sim, outros falando que não. Então, esse caderno, ele vem orientar, e ele é, o Tribunal de Contas da União, ele é incisivo, e olha, todos os administradores do Brasil inteiro devem usar, e você como fornecedor também, Sidney, até para, de repente, se precisar fazer uma impugnação, né, a contrária, o senso, digamos assim, né, então, olha aqui, o CGU está falando que não é para pedir, está aqui no guia, então, nesse caso, vamos lá, e não é digital, mas nesse caso, a gente tem a previsão do próprio caderno. Tá certo. Outra coisa, Flávio, que eu tenho, assim, me pergunto bastante, é porque, quando a questão dos pregões eletrônicos, né, e depois que saiu esse decreto de 10.024, que está abrangendo aí os estados e municípios, todo mundo agora já está querendo participar das licitações e tem algumas empresas que nunca participaram de licitação e aí se pede o atestado de capacidade técnica, essa empresa não tem o atestado de capacidade técnica, ela pode, deve participar da licitação ou ela tem que começar pelaquela licitação que não são exigidos o atestado? Perfeito, excelente pergunta. A gente nunca pode entrar numa licitação que pediu o atestado se a gente não tem atestado, então quando você estiver com o seu cliente que é uma empresa nova, acabei de prospectar, o cliente está ali recente, acabou de abrir, não tem atestado nenhum, tá? Por quê? Porque pode ser uma empresa nova ou pode ser um cliente novo que não participa de licitação, mas que já prestou esse serviço de CIDLE para a iniciativa privada, então o que você vai falar para o seu cliente, meu amigo? A gente não pode participar das licitações que pedem atestado se a gente não tem atestado, então o que a gente vai fazer daqui para frente? Você já prestou esse serviço antes? Pega aí a sua carteira de clientes, pega aí a sua carteira de clientes dos últimos anos e não tem data para atestado, ele pode ter prestado o serviço há 10 anos, há 15 anos, vamos entrar em contato com seus clientes, vamos solicitar o atestado para todo mundo, dá um voucher de desconto aí para fomentar, já que a iniciativa privada vale tudo, não tem problema, dá uma abração, vamos lá, então vai coletando esses atestados. Flávia, é uma empresa nova, o cara acabou de abrir uma empresa, ele abriu uma empresa ontem, você vai ter que orientar o seu cliente a prestar o serviço para a iniciativa privada e coletando esses atestados e formando a pastinha dele de atestados. Agora, Sidney, como o atestado de capacidade técnica, ele está no rol dos documentos de habilitação que é possível a não exigência, quando a gente fala em documentos de habilitação, a gente tem quatro searas, a habilitação jurídica, a habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista. Essas duas aqui, elas sempre vão ser exigidas em toda e qualquer licitação. Agora, quando a gente fala de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, a gente fala que está ali no âmbito da discricionalidade. O que é isso? Não é sempre que vai exigir, vai exigir se for necessário. Ah, vou fazer uma compra aqui de água mineral para entrega imediata. Não preciso pedir um atestado que o cara entregou água mineral. Então, em alguns casos, é possível que o órgão gestor, no momento que está fazendo ali o edital, olha, isso aqui não tem necessidade de pedir atestado. Ah, isso aqui não tem necessidade de pedir um balanço, é um serviço rápido, é uma coisa rápida, não tem ali um risco ali embutido. Então, vamos dispensar. Então, quando a gente falar de qualificação técnica, econômico-financeira, na técnica estão os atestados, são documentos que não são obrigatórios. Não é obrigatório em toda a licitação. Não é. Por isso que você vai encontrar sim editais que não solicitam atestados e aí nesses que não solicitam atestados, você já pode participar com o seu cliente sem problema nenhum. E uma outra dica são as cotações eletrônicas. É que ainda hoje, da forma que são feitas as cotações eletrônicas, elas ainda são feitas apenas para compras. Para compras de produtos por pequeno valor. Então, se é um fornecedor que presta serviço, vai ser mais difícil até que a gente tenha aí ou a dispensa eletrônica, alguma dessas novidades que estão para sair, vai ser mais difícil você encontrar cotação eletrônica para serviços. São para compras. Mas, cotação, eu nunca vi cotação pedindo atestado. Editais que não pedem atestados você também vai encontrar e se não tiver nenhum nem outro, iniciativa privada. E é muito importante, Sidney, você já informar para o seu cliente. A gente sabe que o documento para participar de licitação é o atestado. Esse é o documento que ele vai pedir se o edital exigir o atestado. Porém, em caráter de diligência, o pregoeiro pode solicitar um documento complementar. Vamos supor que o sujeito vai lá e apresenta o atestado e de repente nasce uma dúvida. Será que esse atestado é autêntico? Ou então, é um serviço aqui e não está expresso aqui o quantitativo do serviço, eu não sei avaliar. Aí ele vai pedir um documento complementar. Quais são esses documentos? Geralmente, geralmente é o contrato ou a própria nota fiscal. Então, sempre orienta o seu cliente a ele ir fazendo uma pastinha atestado se tiver contrato, se não tiver nota fiscal. Porque a nota fiscal a empresa é obrigada a fazer em todo e qualquer serviço, mesmo para iniciativa privada. Isso. Vai montando uma pastinha com isso, tanto o físico quanto o digital. Porque daí, se precisar do documento complementar na hora, você já tem aquilo em mão, já está no arquivo ali do lado, não está perdido por aí. Entendi. É, normalmente, eu tenho falado isso para esse meu cliente. Falei assim, se você não tem nenhum atestado de capacidade técnica agora, nesse momento, não tem como a gente participar de licitações grandes. Porque, normalmente, as grandes licitações na área de engenharia vão exigir esse documento. E aí você começa a trabalhar aí, de repente, para condomínios, para shoppings, que é empresa privada. e você terminou de fazer o serviço, você vai lá e cobra o seu atestado de capacidade técnica. Até passei um modelo, um atestado para ele, que ele não tinha nenhum modelo, para ele poder levar para um dos clientes que ele tinha particular. Entendeu? E também fazendo isso, juntando o contrato, cópia da nota fiscal junto com esse atestado. E se tiver essa diligência, você tem como apresentar. Eu, particularmente, prefiro até juntar logo tudo. Entendeu? Já junto lá o atestado, o contrato, a nota fiscal, já bota tudo junto lá para o órgão poder avaliar aquilo ali. Outra questão que eu queria que você tentasse me esclarecer, na verdade, não é só um esclarecimento para mim, eu estou fazendo algumas ponderações que me chegam, eu explico, mas eu queria que você falasse que eu acho que dá um peso maior para as coisas que eu tenho comentado. o edital que vem pedindo, vem dizendo que você tem dois dias para impugnar o edital. Se eu não me engano, o declaro fala em três dias antes da licitação. É um caso para poder ser impugnado o edital se ele vier com dois dias, não é isso? Isso. Quando a gente fala de impugnação, impugnação, a gente tem uma diferença porque a lei 10.520, como ela não trouxe a regulamentação do prazo para impugnar, a gente tem que ir para os decretos. Então, você tem hoje, a gente tem o decreto 3555, que é o decreto do pregão presencial federal, e você tem o 10.024, 2019, que é o decreto do pregão eletrônico, é também o decreto federal. Então, quando você fala de pregão presencial, no 3555, você encontra a informação de dois dias úteis antes do pregão para fazer a impugnação. Só que, no decreto 10.024, de 2019, o que também era dois, ele teve essa alteração e a gente foi para o prazo de três dias úteis no pregão eletrônico, tá? No pregão eletrônico. Só que, o que pode acontecer, Sidney, é aí que a gente tem que pegar o edital e aplicar ao módulo zero, saber qual é o órgão, qual é a entidade que a gente vai participar da licitação, tá? Porque é aquela hierarquia das legislações que a gente estudou um pouquinho no módulo zero. Então, como a lei está acima do decreto, mas na lei não tem nenhuma previsão de datas, né? A gente acaba falando genericamente nesses prazos, mas a gente tem que lembrar que são prazos dos decretos federais. Então, no meu ponto de vista, nada impede que o município ou que o estado tenha um regulamento próprio e que ele tenha, de repente, uma previsão de prazo. O que aconteceu, Sidney? Em 2019, quando veio esse decreto de 2024 e teve essa alteração do prazo para 13 dias úteis, só que muitos estados e municípios, eles tinham uma regulamentação que andava com as pernas do decreto anterior, do decreto 5, 4, 5, 0 e 2005. E muitos não tiveram tempo de fazer essa, vamos supor assim, essa alteração, alterar, né? Mudar o prazo de impugnação. Então, por isso que é importante que se for órgão federal, sem dúvida nenhuma, é o prazo do 10.024, né? Mas, se de repente é um estado, um município que tem um regulamento próprio sobre o pregão eletrônico e de repente, ao invés de prever três dias, ele tem a previsão ali de dois dias, três dias úteis ou dois dias úteis. Isso é muito importante porque isso muda o jogo por não estar na lei de 2.520, né? Então, esse prazo da impugnação pode ser que, de repente, o decreto local ali daquele município aquele do estado. Então, quando você pegar o edital na mão, a primeira coisa que você vai olhar, Sidney, é ali no preâmbulo, logo na cabeça, ali está ali, essa licitação é regida, né? E é regida pela legislação. Aí vai estar lá pela lei 8666, pela lei 10.520 e pelo decreto municipal tal, tal, tal. Opa! Tem um decreto municipal. Então, aí você vai acompanhando e de repente, você vê lá, putz, dá um prazo diferente. Vamos dar uma olhadinha nesse decreto, se ele tem, esse decreto municipal, se ele tem realmente esse prazo diferente, né? Não, Flávio, eu leio o decreto e está lá três dias. Então, o edital está com um equívoco ali no prazo, porque ele teria que seguir o regulamento dele, já que a lei 10.520 não traz esses prazos por expresso. Então, quer dizer, pode complementar. Não, nada impede que ele siga ali também, né? Apesar de a gente saber que o decreto 10.024, ele não é aplicável automaticamente nem aos estados, nem aos municípios, a não ser que eles receberam verbas repassadas voluntariamente pela União, mas se não for esse caso, a gente tem aí uma doutrina muito forte indicando que na ausência poderia o próprio edital trazer ali por expresso, ó, já que eu não tenho aqui um decreto aqui próprio, então vamos aplicar que o 10.024 não é a melhor saída, não é a melhor saída de longe, mas na ausência foi a condição da pandemia, né? Muitos municípios não tinham pregão eletrônico, fechou tudo, não dava mais para realizar o presencial, teve que arrumar um jeito, e aí eles acabaram fazendo a linha do regulamento e o próprio edital. Assim, pelo que você está falando, assim, eu só estou consultando órgãos públicos federais, e era pregão, e o que eu faço? Eu tenho que ler sempre lá no preâmbulo, as legislações que eles estão utilizando para poder depois eu complementar na leitura do edital. Então, lá eu falava da lei 866, 10.520, decreto 10.024, aí lá embaixo ele vem dizendo que para impugnação do edital seriam dois dias úteis. Aí eu achei estranho, aí eu grifei aquilo ali para poder me certificar se realmente era aquilo ali ou não. Então, assim, eu quando pego um edital, eu vou linha por linha, desde lá do início do edital, do cabeçado, eu acompanho qual é a data que vai ser aquela licitação, quais são as exigências de habilitação, qual é o objeto que ele está solicitando ali para quê? Não deixar passar nada. Então, quando eu vejo um negócio desse, eu falo assim, é um ato que eu vou poder impugnar esse edital, entendeu? Sim. Mas, não porque assim, por eu já ter trabalhado pelo lado da administração, dizer que eu estou emperrando a administração com aquilo ali, mas se numa forma de você estar até ajudando o pregoeiro ou lá quem fez o edital, é que ele tem que se corrigir. Eu cansei de ver edital falando de decreto que já estava extinto. E aí, você, eu não aceitava isso, eu chegava e falava, está errado, esse decreto aqui já foi extinto, um outro decreto já substituiu esse. Então, eu orientava a pessoa da melhor forma possível para ela poder fazer o trabalho dela correto, entendeu? E você não tem a dúvida que esse edital que você pegou dos dois dias úteis, sendo o órgão federal, sendo regido para o 2024, também foi a mesma coisa, foi recorte e colhe. Eles vão recortando e colando, mas realmente eles já estavam com os editais lá desde 2005, do decreto anterior, o 5.4 e 5.0, e eles não atualizaram, eles nem perceberam, ninguém tinha visto. Para você ver, quando a gente fala que realmente o mercado de trabalho está cheio de rémora, com certeza nenhum outro listante tinha visto, você foi o primeiro que viu lá e você está ajudando o órgão quando você indica para ele que tem um equívoco no edital, então já foi, às vezes a pessoa fala, ah, Flávia, mas eu vou ficar aqui entrando com impugnação, eu não vou ficar mal vista, pelo contrário, quantas vezes eu entrei com impugnação, eu nem ia participar da licitação, foi como cidadã e o órgão me agradeceu porque ia dar problema lá na frente, não estou aqui para encher o saco de ninguém, está aqui na verdade para ajudar, porque vai dar problema na frente, não adianta colocar uma venda nos olhos e achar que está tudo certo, vai dar problema na frente, então é o princípio da autotutela, tem a oportunidade de corrigir, mas não encontrou por ofício, poxa, você está fazendo um favor, está cutucando ele falando, está aqui o erro, vamos corrigir agora, faz do jeito certo, lá na frente não vai dar problema. É, com certeza, eu também penso dessa mesma forma, eu acho que a gente podendo ajudar, eu não estou atrapalhando ninguém, né, eu sempre tenho o pensamento seguinte, se eu não puder ajudar, atrapalhar também eu não vou atrapalhar, mas é uma forma de você tirar esse copia e cola que acontece muito na administração, né, pega editais antigos, pega projetos passados, não tem nada a ver às vezes com objetos, e o cara esquece e bota ali dentro do edital dele, entendeu? Mas, são informações importantes que a gente tem que estar colocando nas licitações. E eu falo isso para algum dos meus clientes, vocês têm que estar sempre atentos a essas coisas, porque se eu não estiver acompanhando ali o edital, e às vezes o concorrente ali, o meu colaborador, ele já está querendo participar da licitação para ontem, eu não faço isso. Eu primeiro quero ler o edital, eu quero entender o objeto, eu quero saber se ele está todo legalizado ali na documentação dele, para depois, sim, eu participar efetivamente lá do pregão, entendeu? Então, assim, eu não aceito qualquer cliente, eu faço uma análise do cliente, eu faço uma, duas reuniões com ele, depois que a gente está tudo acertado, tudo amarrado, aí sim, agora nós vamos trabalhar para fazer as licitações. Uma outra dúvida que me surgiu rapidamente, eu acho que o nosso tempo já está um pouquinho em cima, mas vou tentar ser errado. Essa questão de planilha de custo para material. Eu vi um edital essa semana, um órgão das Forças Armadas, pedindo essa planilha de custo para material. É possível agora fazer esse tipo de exigência, se a gente deve aceitar isso, porque ela só, ele quer saber quanto é que eu vou gastar de tributo, quanto é que eu vou ter o meu lucro ali, quanto que eu comprei esse material lá no meu distribuidor ou lá no produtor para depois chegar o meu preço final. Isso é correto fazer esse tipo de planilha? Perfeito. Então, normalmente, Sidney, o que a gente vê? A planilha de custos, se a gente pegar a instituição normativa número 5 de 2017, também a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, tem alguns casos que não tem como dispensar, que seria o caso de serviços continuados, obras, serviços de engenharia, mas normalmente, quando a gente fala a própria instituição normativa, na verdade, número 5, não vou me lembrar agora qual que é o artigo, mas ela tem até uma previsão de que, nesses casos, sem mais alguns outros serviços, assim como, por exemplo, para compras, a planilha não seria necessária, uma decomposição ali dos custos, que vão depois integrar aquele objeto daquela licitação. Porém, o que acontece? Eu sempre fui do entendimento de que não é necessário a gente pedir uma planilha de decomposição de custos ali para participar das licitações para compras, mas essa planilha existe, tá? E quando que ela geralmente pode ser requerida? Ela pode ser requerida geralmente, eu já passei por isso em licitação para aquisição de veículos, onde quando surgiu ali a dúvida sobre a execuibilidade daquele valor, né? Estava lá, eu não me lembro agora se era, por exemplo, estava lá 25 mil, 30 mil, aí de repente aparece um lá 15 mil, aí surgiu a dúvida lá da inexecuibilidade, estou chutando aqui os valores agora porque eu não me lembro. Nesse momento, apesar de ser compra, de ser aquisição, para que a gente pudesse averiguar se realmente aquele fornecedor, ele conseguia cumprir aquele contrato e entregar os veículos, foi solicitada a abertura da planilha dele, mesmo sem no caso de compra. Então, assim, não é normal pedir planilha de custos para compras, mas ela existe e sendo necessária a exigência, o órgão, ele pode efetuar essa exigência que seria mais ou menos assim, claro, não é uma planilha que nem você é gestor, você estava acostumado a acompanhar da restrição normativa número 5, não é essa, mas pelo menos a decomposição daquele custo global, é o que você falou, decompor aquele custo global, então, quanto que eu tenho de tributo, quanto que eu tenho de frete, aí dependendo do material, quanto que eu tenho aqui do meu lucro. Uma decomposição desse valor global para quê? Para fim de averiguar se aquele valor vai ser realmente execuível ou não. Agora, poderia impugnar o edital? Poderia impugnar o edital. De repente, tem alguns tipos de objetos que, de repente, ficaria impossível a depender do tipo de planilha que o edital está exigindo, porque, geralmente, o edital traz um modelo de planilha, mas, de repente, se não tem como fazer aquela decomposição daquela forma que está sendo exigida, caberia uma impugnação, mas daria para apresentar uma decomposição daquele custo global, daquele valor global? Daria para apresentar uma decomposição mínima? Nesse exemplo aí que você deu, meu tributo, meu frete, o meu lucro, o custo do meu insumo. O que pode acontecer nesse caso, se eu vir aí ouvindo um pouquinho dos meus clientes também, fornecedores, que já aconteceu o que eu já acompanhei? O fornecedor é obrigado a abrir a planilha para a administração pública, mas ele não quer abrir a planilha, esse daí é um outro caso polêmico também, ele não quer abrir a planilha para os concorrentes dele. Então, poderia, de repente, impugnar o edital para que essa exigência de todos fosse retirada nesse momento e que ela fosse feita para quem ganhou a licitação ali para fingir averiguar a execubilidade do valor perante a administração. Isso eu já vi acontecer, já vi até em ação judicial que deu certo, que o proponente não queria abrir a proposta para todos os seus concorrentes. Isso daí eu já vi acontecer, mas ele foi obrigado a abrir a planilha dele mesmo de compras para o órgão público por conta da questão da execubilidade do preço. Então, isso você pode ser que você encontre. É a exceção da exceção, mas você pode encontrar. Entendi, entendi. Assim, eu acho que você tirou bastante dúvidas que eu tinha para poder repassar essas informações. Tenho muito o que te agradecer pelo conteúdo que você tem colocado lá no curso. O seu curso realmente me surpreendeu. Estou gostando muito desse curso. Várias pessoas, amigos meus que querem fazer o seu curso, então vão estar te procurando para fazer o curso. Eu indico, me falo, o curso é bom, o conteúdo é bom. A professora é melhor ainda porque ela fala uma linguagem que você vai entender. Eu acho que isso que é importante também. Isso eu acho muito legal da sua parte. Assim, eu não estou nessa empreitada sozinho. Eu conto com a minha esposa, conto com a minha filha que está se formando em direito para ser a minha assessora jurídica. Tenho o meu filho que é assessor de investimento e quando efetivamente começar a entrar alguma graninha boa eu colocar lá para ser aplicado por ele. Então assim, a família está toda, eu estou inserindo toda a minha família nesse processo e mostrando para eles que existem grandes oportunidades e que com a pandemia agora isso cresceu mais ainda. Então, se a gente tiver todo mundo unido, todo mundo trabalhando junto ali, todo mundo ganha. Entendeu? Então assim, tenho que te agradecer muito aí em relação a esse trabalho que você faz. acho sua história maravilhosa de você ter começado lá desde bem novinha, bem criança, vamos dizer assim, e chegar onde você chegou. Quero dizer que você é um exemplo para muitas pessoas que às vezes desistem no meio do caminho. Não vou dizer para você que eu sempre fui assim não, já tentei desistir também algumas vezes, mas hoje eu penso assim, não, eu ainda tenho muito ainda que contribuir, eu tenho muito ainda que ajudar, eu tenho muito ainda que ensinar e quero aprender cada dia mais e ensinar um pouquinho mais que eu tenho. E hoje eu quero que as empresas, as pequenas empresas, elas saiam desse medo de participar das licitações e entram efetivamente para o mercado das compras públicas. eu mostro para ele o ComprasNet não sei quanto, 40 bilhões, 50 bilhões de reais de compras que o governo faz entre serviço e insumos. E eu falo, uma parte disso aqui é para você, basta você querer. Então, quando eu for conversar com o meu cliente, primeiro, eu nunca falo de primeira o que é os meus honorários. Eu falo, você pode ganhar. Aí no final eu digo, se você ganhar, o meu uso honorário, qual é o percentual que você vai me pagar pelo serviço prestado? Porque eu já vi uma vez, aconteceu comigo, no primeiro cliente que eu fui falar, quando eu falei em percentual, ele já, não, não dá, não quero mais, não sei o quê. Então, eu mudei essa estratégia. Eu já não falo mais quanto que eu vou cobrar pela minha assessoria. Mas, sendo uma forma de dizer que eu estou tentando ajudá-lo a vencer as licitações, a ganhar um pouco mais de dinheiro lá, mais de faturamento para ele. E aí sim, ele se sentindo bem à vontade, eu falo, então agora nós vamos fazer um contrato e aí nesse contrato tem aqui o meu honorário de X por cento. Aí ele fala, ok. Eu já tive cliente que ele falou assim, não, não quero pagar o SICAF. Eu falei, não tem problema não, a gente inclui aqui na prestação do serviço, então. Aí o outro fala assim, não, você vai me comprar o SICAF, mas o SICAF eu já tenho. Eu falei assim, então eu não vou te comprar o SICAF, mas eu posso fazer a manutenção do SICAF para você. E aí quando eu puxei o SICAF dele, o SICAF ele estava todo vencido. Aí eu mostrei para ele, está vendo? Você não acompanha, eu vou acompanhar isso para você. Agora, essa assessoria, essa consultoria que eu estou imbuído em estar aplicando, eu não estou sozinho nisso. Eu preciso ter uma equipe comigo, que aí é a minha família que vai estar me ajudando a fazer esse trabalho. Entendeu? Perfeito, Silvia. E olha, empresa familiar para essa parte de licitações, eu não tenho dúvida nenhuma que vocês vão ter muito sucesso mesmo. É o que você falou, a pandemia contribuiu para isso agora, essa questão de estar todo mundo em casa. E que bom que você teve a sensibilidade de colocar os seus filhos aí também para auxiliar a sua esposa, não tem coisa melhor. Eu falo porque eu sou da empresa familiar, eu tenho certeza que empresa familiar, o céu é o limite, porque você está ali entre pessoas que você ama, entre pessoas que só querem um bem uma das outras, unindo esforços para deixar um legado aí para a sua família. Então, que bom que você teve essa sensibilidade que a sua família entrou nessa junto com você. Não tenho dúvida nenhuma que vocês vão ter muito sucesso nessa área e que sorte dos seus clientes ter um analista como você, um analista criterioso, um analista cuidadoso. Olha, quem dera todos os analistas tubarões, eles fossem aí, tivessem esse critério, eu leio todo digital, eu analista o digital, então parabéns, você com certeza dá um exemplo aí, eu tenho certeza que as próximas mentorias aqui que a gente combinar, você já vai começar me contando muito, muitas vitórias que você e sua família já vão ter aí nesse inicinho, depois que você se restabelecer e conseguir voltar para a sua rotina aí, né, e já entrar aí nas licitações. Com certeza, com certeza. eu paro de pensar um minuto nisso, eu estudo cada dia uma forma diferente de entender um pouco mais as licitações, de entender um pouco mais os pregões, de entender os meus fornecedores, de entender o órgão público para poder, em qualquer momento, eu ter uma saída para poder equacionar aquele problema que foi surgido naquele momento, entendeu? Então, hoje eu tenho uma satisfação muito grande de ter feito parte da administração pública, ter tido a oportunidade de fazer os cursos que eu fiz lá pela administração pública, continuo fazendo cursos, eu estou fazendo o seu curso, recentemente eu fiz um curso agora de planilha de custos também, porque eu gosto muito dessa planilha de custos da IM05 e já é terceiro curso de planilha de custos que eu faço, mas não é porque eu quero fazer para aprender, eu quero reciclar e eu estou reciclando, estou me interando cada dia mais sobre as planilhas, porque eu vejo muita dificuldade também com as empresas justamente nas planilhas de custos e aí eles não sabem como fazer a planilha de custos, eu já entreguei para contador, o contador, o cara, eu não sei que preenche essa planilha aqui, como é que preenche essa planilha? Aí eu vou lá, oriento a ele como que tem que preencher a planilha, só que assim, eu cobro pela planilha, entendeu? Claro, eu cobro pela planilha, se a empresa não sabe fazer a planilha, eu posso até fazer ou posso até ajudar, mas aí eu cobro por ela, e eu gosto muito dessa planilha, eu gosto muito dela, sempre trabalhei com essa planilha, aprendi essa planilha inicialmente sozinho, ligando para a planilha de fornecedor, estudando ela, errando, ligando para o fornecedor, perguntando como é que ele chegou naquele valor, como é que ele chegou naquele percentual, aí depois eu comecei a me capacitar, eu participei do pregão, do congresso de pregoeiro em 2010, foi excelente aquele congresso na época para mim, e lá eu tive grandes oportunidades, conheci outras pessoas também que trabalhavam com a planilha, e a gente trocou ideia, a gente trocou ideia até hoje, então assim, o network também que a gente tem que fazer, ele é essencial nessa área, como eu falei para você no início, eu tenho empresas lá de Canoas, no interior de Minas, São Paulo, daqui do Rio, que a gente está fazendo contato e eu tenho ajudado essas empresas, às vezes sem cobrar nada, simplesmente no gosto de mostrar para eles como eles podem estar fazendo lá para poder ganhar o cliente dele ou prestar o serviço dele, então assim, eu me sinto muito gratificado também por isso, e quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade, eu não estava nem lembrando que eu tinha feito a inscrição para fazer a mentoria hoje, mas aí eu falei assim, não, vou participar, quase que eu desisti de participar hoje, mas eu falei assim, não, vou participar dessa mentoria, que eu acho que ela é super importante, já estava ficando aqui um pouco nervoso quando estava conseguindo, eu te ouvia, mas eu não conseguia acessar aqui a página, né? Entrar. Mas aí eu fiz o que você pediu, sai e volta, aí eu saí, voltei e deu certo, graças a Deus. Isso, deu certo, graças a Deus, que bom que você não desistiu, que bom que você não desistiu da mentoria, foi muito gratificante aqui o bate-papo com você, o pessoal aqui também, comentários aqui, eu não consegui nem acompanhar, então o pessoal adorou também, participando, te parabenizando aí, vi muitos comentários aí, que você é um exemplo, dando os parabéns, que aprendeu muito com você hoje, que foi muito inspiradora, a sua história é muito inspiradora, alguns dos comentários que consegui ler aqui, então só agradecer, se dê que bom, poder te conhecer um pouquinho melhor, e eu tenho certeza que você vai voltar aqui e a gente vai poder comemorar juntos as vitórias que você vai me contar daqui pra frente agora na sua jornada. Com certeza, com certeza a gente vai ter muitas vitórias aí pela frente aí, pretendo continuar fazendo aí o seu curso, participar de algumas mentorias suas, que eu acho muito importante, você dá muitas dicas boas e que um dia é uma informação, no outro já é outro, então eu acho que todos os dias a gente tem que estar se capacitando, todo dia a gente tem que estar aprendendo um pouquinho mais, e aquilo que eu aprendo com você, eu passo pra aquela pessoa que não está tendo acesso até você, entendeu? E é um poder ajudar o outro, e aponto é de que eu consigo até que algumas dessas pessoas façam o seu curso, eu indico mesmo e falo, faz que é muito bom, faz que a didática é excelente, é bem simples, objetiva e clara, assim que eu vejo o seu treinamento, as suas mentorias, as suas lives que você faz aí, eu tenho assistido quase todas elas, assim que eu posso, então, cada dia eu aprendo um pouquinho mais, e apesar do meu conhecimento, da minha experiência, nunca é tarde para você aprender algo novo, então é em cima disso que eu trabalho, e eu quero chegar a ser o tubarão master da Viana Consultoria. Com certeza, em breve aí já está tubarão aí, Sidney, com certeza, já está no caminho certíssimo aí, toda a bagagem aí que você já trouxe e todo esse comprometimento que você tem, então, só te parabenizar e já deixar aqui meu boa noite, novamente agradecer a sua participação e também agradecer o pessoal aí que participou, que deixou o comentário, tá gente, toda quarta-feira, então, para quem está perguntando como participar da mentoria, todas as quartas-feiras, às 18h30, é uma mentoria para o analista master do tubarão, você tem lá a ficha dentro do curso, só preencher e a minha equipe entra em contato com você para agendar aí a sua mentoria. Sidney, mais uma vez, muito obrigada, uma ótima noite para você, uma boa recuperação aí novamente, tá, e parabéns aí pela sua dedicação. Eu que agradeço, faço as suas palavras às minhas também, parabéns aí para você, parabéns pela sua equipe, muito atenciosa, me deram todas as coordenadas da melhor forma possível, e assim, toda dificuldade que eu tenho, todo esclarecimento que eu preciso, tenho recebido as respostas sempre em tempo hábil, então, assim, tem muito só que agradecer pelo trabalho que você vem fazendo, pelas oportunidades que você vem dando a pessoas que querem se desenvolver nessa área de licitação, e a mensagem que eu quero deixar para essas pessoas que não desistam, muita gente entra nesse mercado de licitação sem conhecer nada, e acaba depois desistindo, não desiste não, é uma área boa, é uma área que tem um progresso muito grande, né, e você vai conseguir fazer a sua melhor assessoria, a sua melhor consultoria para o seu fornecedor, mas que seja honesto e sincero com ele, sempre, é isso que eu quero desejar para todos aí, tá bom? Excelente, palavra de um tubarão, hein, pessoal, anotado aí, Sidney, muito obrigada, parabéns por tudo, tá, por exemplo, obrigado a você também, a Rita falou que o Sidney é um exemplo, eu concordo plenamente, então é isso daí, a Rita é minha amiga já, mas tá, as palavras são verdadeiras e sábias aí, então, parabéns por tudo, e muito obrigado novamente pela sua participação, muito obrigada pelas maravilhosas palavras, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, de coração, quando a gente tem um feedback que nem o seu aqui hoje, é isso que é uma injeção de ânimo, para a gente continuar fazendo nosso trabalho aqui com tanto amor, tanto carinho, tanta dedicação, então, muito obrigada e uma ótima noite para você, Sidney. Obrigado, para vocês também, tudo de bom, tá, obrigado. Tudo de bom então, tchau, tchau.